Fala galera do canal Andrade Games, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de Eurotrunk Simulator 2. Estamos aqui na cidade de Taubaté. Já estamos carregados aqui com um reboque químico, né? Com a Volvo, um reboque aqui de metais pesados, ó, a gente já consegue ver ali no retrovisor, ó. Agora vocês vão conseguir ver aqui no retrovisor aqui da direita, nosso reboque ali, ó, com metais pesados, são 21 toneladas. A gente vai estar levando lá para São José dos Campos. O nome da empresa ali, Depósito de Trânsito e Transportes. O que eles vão fazer com esses metais lá, eu não sei. Depósito de Trânsito e Transportes. É o nome do cliente. Deixa eu mostrar aqui a nossa Volvo para vocês, ó. Tá aí a nossa Volvo, já padrão aqui do canal, né? Muitos aí que acompanham o canal já conhecem a nossa Volvo. E olha a Scania ali no reboque bonito ali que chegou atrás da gente, hein? Rapaz, ó. Tá no bitrem ali a Scania, hein? Mas vambora. Galera aí que é aqui de São Paulo, essa semana vai rolar aí a Feira dos Transportes, aí a Fenatran. Eu acho que vai ser aqui no Expo Center Norte, a Fenatran. Eu tive um convite para ir lá na Feira, na Fenatran também, para a gente passear na feira. O sol ruim é que eu recebi o convite para ir numa quinta-feira, né? E toda quinta-feira eu trabalho presencial. Aí é complicado, né? Mas vou tentar a liberação lá da empresa nessa quinta do dia 10. E se tudo der certo, eu estarei lá na Fenatran também, lá conhecendo os lançamentos aí dos caminhões. Porque se eu trago alguns vídeos, novidades aí para vocês, se eu conseguir comparecer. Eu vou atualizando vocês aí até a data, beleza? Mas quem for aqui de São Paulo e curte caminhões aí, dá uma pesquisada aí na Fenatran. Acho que é da semana do dia 7 ao dia 11 aí de novembro. No Expo Center Norte. E vale a pena lá conhecer os brutos. Fazer uns test drive. Eu acho que tem até três test drive lá liberados nessa feira. Para eles darem uma volta aí nas Mercedes, nas Scania, Volvo, os Volkswagen, né? E quem sabe aí nessa feira aí a Ford traz o Ford Max, né? Acaba lançando aqui no Brasil, na América Latina, porque o Ford Max... Não sei se é o nome, é Ford Max? Acho que é Ford Max, né? O novo caminhão da Ford. Só saiu na Europa, né? Inclusive, o canal aí que eu acompanho, o Marcão, Marcão no Estradão, ele fez um vídeo aí de um... Ele encontrou um amigo aí numa parada, eu acho. Aquelas paradas de área de serviço, um amigo aí com esse caminhão da Ford Max. Aí ele deu uma... Uma fuçada no caminhão lá e fez um vídeo bacana pra gente. Se vocês quiserem ver mais aí do caminhão no canal do Marcão, procura lá, canal do Marcão lá, o Ford Max. Vou pegar aqui pra esquerda. O horário local, meu povo, 9 horas e 32 e 33 minutos agora. Terça-feira abençoada. Aqui no interior de São Paulo, destino São José dos Campos, né? Saímos ali de Taubaté. E estamos aí, pra quem sempre pergunta o mapa, qual que é o mapa? Esse é o mapa Rotas Brasil, tá? É um mapa pago. Vocês podem baixar, acho que tem um download no site mapa rotas, ETS2 mapa rotas. E também acho que, se eu não me engano, deve ter no site clube rotas também. Olha o motoqueiro, que louco. Passou que passou ali em alta velocidade, hein? Tá doido. Galera, e não esqueçam de deixar o like aí no vídeo, tá? Pra dar aquela fortalecida, aquela moral pra gente aí. Eu falei aí nos últimos vídeos aí, mas já batemos a meta de 318 mil inscritos aí. Bora pra 320 mil aí, que é a nova meta do canal. Se você não é inscrito, já se inscreva aí, se acompanha sempre os vídeos do Andrade. E não se inscreveu ainda, se inscreva e ative o sininho, hein? Ó, não deixamos os homens entrar não, hein? A preferência era nossa, né? Os homens tiveram que se segurar ali. Vamos ver se a gente cai pra cá, ó. E o pessoal aqui tá... O cabritinho aí tá lento, ó. Vai sair dessa aquela F-150, né? 250, esse caminhãozinho. Uma vez pela empresa eu fui fazer um serviço com um amigo. Lá em Parelheiros, com um caminhãozinho. Mas não era caminhão assim, né? Era a picape, acho que era a C-20, na verdade. Era uma C-20. É quase um caminhão, né? A gente foi lá pra Parelheiros, só a estrada de terra, lá pro fundão mesmo, lá fazenda e tal. A gente foi fazer um levantamento lá, um trabalho. E... Na volta, né? Quando tava já no final da tarde que a gente ia voltar, que a gente tinha que pegar toda a Marginal Pinheiros, Marginal Tietê e voltar. Sentir o Zona Leste de São Paulo, né? Porque com o carro funcionando normal, você já leva aí nada-nada nesse trajeto. Umas duas horas e meia, né? Tranquilo. Dá mais dia de semana na Marginal, né? Aí, o que aconteceu? Quebrou o trambulador da caminhonete. Trambulador é... É como se fosse isso daqui, né? Que faz os encaixes ali, né? Pra encaixar, engatar as marchas certinho. E só entrava a primeira e a segunda marcha, se eu não me engano. Ou só entrava a primeira. Acho que entrava até a segunda marcha. A gente veio com a caminhonetinha lá com o giro no talo, segunda marcha, cara. Lá do fundão de Parelheiros. Marginal Pinheiros inteira e Marginal Tietê. Imagina, caminhão, quanto tempo a gente levou pra chegar. Andando ali a cinquentinha por hora. Segunda marcha, giro no alto travado. Meu Deus do céu. Aquele dia eu fui rezando pra não parar, né? Pra seguir viagem. Fiquei, meu Deus do céu. Mas no fim acabou dando tudo certo. Chegamos um pouquinho mais tarde, mas acabou que conseguimos voltar pra casa. O caminhãozinho era antigo, meu. Você tá doido. Um trechinho de subida aqui, né? Vamos reduzir uma marcha aqui pra não perder o torque. Comenta aí nos comentários do vídeo aí se alguém já foi na Fena Trans e curtiu a feira. Se alguém conhece. Deixa aí nos comentários. Eu nunca fui. Eu já ouvi falar dessa Fena Trans, que é uma feira de transporte, né? Mas eu realmente nunca estive presencialmente. Mas seria legal trazer esse conteúdo aí pra vocês, né? Fazer um teste de drive aí na cabine verdadeira, né? Um caminhão lá e trazer aqui comparado com o virtual, né? Uma coisa que eu sei é que lá nesses caminhões novos vai ter um monte de botão no painel que a gente vai, quando você sentar lá, você já vai ter que ter um tutorial ali de meia hora que você não vai entender nem pra que servem as coisas, né? Porque agora, e a maioria dos caminhões hoje é tudo painel digital, né? Tem tablets, os mais novos, é TUT. Caramba, né? Porque aqui, por mais que a gente faça aqui uma viagem simulada, tem vários itens aí que existem na vida real e que a gente acaba não usando aqui no game, né? Um exemplo aqui, por exemplo, essa Volvo na vida real, ela já não tem esse câmbio aqui, né? Essa Volvo aqui, ela é automática. Mais conforto, né? Sem contar que você vai estar dentro de um... Um bruto, né? Enorme, né, cara? A sensação de você dirigir um caminhão, acho que dirigir um carro e um caminhão deve ser totalmente diferente. Mas, poxa, mas podia ser qualquer outro dia da semana. Eu fui logo na quinta, né? Só pra eu ter que correr atrás e liberar pra eu ir. Vamos ver se der certo, tamo lá. Agora são 10 horas e 34 minutos. Deixa eu ver quantos km faltando. 97 km faltando até o destino. Ah, e sempre agradecer o pessoal que tá chegando, né? Dar as boas-vindas aí. Quase que 200 pessoas se inscrevem todo dia aí no canal Andrade Games aí pra curtir as viagens aí a bordo dos Bruto. Sejam todos bem-vindos aí. Obrigado aí pela moral, pelo apoio. Espero que vocês curtam bastante os vídeos. E deixa aí pra gente conhecer de onde vocês estão falando aí, o nome, a cidade, de onde vocês falam também. Pra gente ir interagindo com vocês, né? Tem muita gente aí que comenta desde os primeiros vídeos aí que a gente já sabe quem é, já brinca nos comentários, né? É legal essa interação, eu curto. Eu procuro responder todos que postam aí. Agora eu tô demorando um pouquinho, eu respondia mais rápido. Mas a minha meta continua mesmo. Responder a todos vocês aí. Eu leio todos os comentários que vocês colocam aí nos vídeos. Tento absorver algumas sugestões também que vocês colocam aí pra gente trazer pras play. Minha próxima meta agora é o ônibus e novos mapas aí. Tentar o mapa sul-paraná, o mapa-baía. Eu vou pesquisar pra ver como é que eu faço pra pegar esses mapas, pra comprar esses mapas. Mapa-baía, parece que eu vi que tem uma página no Facebook. Vocês me confiram aí se alguém tiver o mapa da Bahia. Acho que tem uma página no Facebook. O mapa sul-paraná eu ainda não encontrei. Mas vai ser tranquilo. Eu vou ver alguns vídeos no YouTube. O pessoal geralmente deixa o link. Aí é mais fácil. Já estamos a quantos km do cliente? 67 km agora. São José dos Campos. Terminal, rodoviário, tamoios. Vamos continuar aqui, né? Vamos pegar pra direita aqui. Pra gente não atrapalhar o fluxo. E aqui a gente já fica mais tranquilo. E a gente vai, por coincidência, pegar já a próxima saída aqui, ó. Tá vendo? E aqui já é uma região mais urbanizada, ó. Não sei se a gente já tá em São José dos Campos, deixa eu ver. É, já tem uma na região de São José dos Campos, sim, ó. Por isso que a gente já tá avistando alguns prédios aqui, ó. À direita. Já estamos próximo aqui da área central aqui de São José dos Campos, hein. A saída aí pro cliente já deve tá próxima. Faltando aí 43 km. E é o tradicional fusca fumaça, né? Quem conhece o mapa rotas aí, só de assistir o vídeo e ver esse fusca fumaçando, já sabe que o mapa é o mapa rotas Brasil, né? Olha o Santanão parado aqui do nosso lado aqui, querendo ultrapassar. Santana brabo, hein. Acho que agora ele vai ganhar aqui na subida. Santanão sem placa. Sem placa, amigo. Aí complica, hein. E agora? A gente pega essa saída aqui? Não, entrei numa saída errada. Vai dar ruim isso aqui. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Porque a gente saiu do mapa, hein, galera. É, a gente saiu... Olha o GPS, a gente saiu do mapa. Agora sim, aqui, voltamos pra rota. E hoje, se vocês puderam ver, a gente tá sem auxílio aí do GPS por voz, né? A nossa gloriosa Matilde. Como diria o Marcão. Eu preciso colocar o GPS por voz, cara, porque eu sempre me atrapalho com esse GPS aqui. E olha que ele tá bem colorido, hein? Mas aí, quando tem, assim, duas, três entradas, assim, bem próximas, a gente sempre acaba confundindo. Até na vida real, né? Não tem jeito. Agora a gente vai pegar a saída aqui e fazer o retorno. A empresa fica do outro lado aqui da rodovia. Eu acho que a gente já passou por esse trecho aqui em outros vídeos, aqui, essa ponte aqui em São José dos Campos, a gente já passou. Os prédios ali no fundo. Bora, amigo, acelera. A gente vai continuar aqui na direita, porque a gente vai pegar de novo a saída pra voltar aqui por baixo. Pegar a rodovia aqui voltando. Olha lá, seguindo o reto ali também é um trecho urbano ali de São José dos Campos, ó. Mas o nosso cliente fica, acho que, próximo aqui à rodovia. Vamos ver. Pai, custamos demais. Aí o cara segurou também. Agora eu já tô confuso ali no GPS. Eu acho que tem que manter a direita. E o cliente já tá aqui, ó. Deve ser essa empresa aqui, ó. Departamento de Trânsito aí, ó. Operacional. É aí mesmo. Só que a entrada tá falando que é aqui pelos fundos. Vamos ver. Agora, o que que eles vão fazer aí com 21 toneladas aí de metais pesado, eu não sei. Olha que igrejinha bonita aqui. Passar até um pouquinho devagar aqui pra gente dar uma olhada. Que bacana. Show, hein. Pegar aqui a saída direita, que aqui, segundo o GPS, é a entrada, hein. Vamos ver. Já se abriram os portões, então deve ser por aqui mesmo. Tentar achar a nossa vaga. Ah, já tá logo aqui na frente, ó. Pô, que vaguinha boa, hein. Já vai parar de frente. Poxa, que se todas as vagas fossem assim, hein. Já ia facilitar o monte, hein. Olha aí. Que bacana. Uma vaguinha, mas um bom com açúcar dessa eu ainda consegui parar torto. Quer ver? Vamos dar uma olhada lá lá fora, como ela ficou. Deixa eu dar uma ajeitada. Eu não gostei, ficou torto. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, dar uma rézinha maior aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos vir mais pra cá. Acho que agora a gente tá mais centralizado. Vamos ver se a gente consegue ver. Vamos ver se a gente consegue ver. Aí ficou estranho, né. Mas acho que agora deu certo. Vai liberar. Liberou. Agora sim. Agora tá dentro dos padrões de qualidade Andrade torto, mas aceito, né. Beleza, galera? Não esqueçam de deixar o like aí. Se inscrevam no canal aí pra vocês receberem todos os vídeos ativando o sininho. Tamo junto. E até a próxima. E uma excelente sexta, né. Hoje é sexta-feira e sextou. Boa sexta a todos. Até mais. Boa sexta-feira e sexta-feira e sexta-feira e sexta-feira.